Música Hoje não há cabrité na Rua dos Combustíveis e nem os grelhados acompanhados com Kikwanga, tudo porque a venda é ilegal. A equipa Olho de Repórter encontra-se aqui na Rua dos Combustíveis, onde a administração do Quimaquesa está a levar a cabo a uma operação de desmantelamento daqueles estabelecimentos que trabalham de forma ilegal. 17h30min chegava a caravana do administrador do Quimaquesa, Esteves Machado, acompanhado pela fiscalização e efetivos da Polícia Nacional, com o objetivo de acabar com as vendas desordenadas. Aqui não, está bem. Como resultado de desmantelamento de estabelecimentos comerciais, tais como Lachonete, Mundelli e Cabrité, foram encerradas até que se regularizem a situação, diz o administrador. Caso os mesmos persistirem nas tais práticas, quais são as medidas da administração do Quimaquesa vai tomar? Vamos encerrar, vamos encerrar isso. Aliás, nós já baixamos esta orientação, que enquanto ele não possuir documentação nenhuma, não pode continuar a fazer, não pode continuar a levar a cabo o exercício da atividade de clave. Portanto, tão logo eles, junto dos órgãos afins e ou vocacionados, tratarem da documentação, aqui sim teremos representantes do comércio, que é para, digamos, aferirem o estado legal desse e assim, digamos, continuarem a fazer o seu negócio. Já o responsável do estabelecimento garantiu que já tem os documentos em posse e o que falta é levar junto da administração para o seu reconhecimento. Augusto Manuel reconheceu as falhas que houve do seu lado e pediu desculpas aos municípios porque não estava informado quando passaram para o Cazenga, porque o estabelecimento anteriormente pertencia ao município de Cacoaco. Desde que os meus trataram os documentos, falta ir apresentar diretamente à administração no nosso distrito de Quimaquesa e o município, para ver e ver os documentos. Por que que antes não fizeram, começaram logo a exercer aqui as funções? Desculpa, porque desde que nós passamos para a Cazenga, isto dava-se para uma orientação ser esclarecido, porque enquanto que vocês têm documento disso, então tem que fazer isto e isto e isto, acaba a orientação, só para tratar os documentos tem que ser orientado, porque olha, enquanto que vocês estão a transitar noutra área, então tinha que fazer, reconhecer os documentos noutra área. Se houve-se uma falha, isto, por acaso, para mim, pede desculpa, é por não sabermos como é que nós podíamos seguir. E daqui para frente, o que é que vão fazer? Daqui para frente, temos que cumprir as leis e vamos diretamente à administração que nos controla, tanto distrital, tanto municipal, para que estejam por conhecimento e saberem que este estabelecimento é um estabelecimento que alegra aqui a área dos combustíveis. Essas notificações, estamos aqui a falar da administração do Distrito Urbano do Quimaquesa, que está a levar a cabo um processo de desmantelamento das casas que fazem os seus trabalhos de uma forma ilegal. Nós, muito recentemente, cá estivemos, há cerca de dois meses, onde baixámos as instruções a esta hospedaria que encontrava a exercer a sua atividade ilegal, não tinha qualquer documentação, baixámos a orientação que era a hospedaria e todo o comércio desordenado que aqui se fazia sentido. O certo é que, passado algum tempo, viemos cá constatar sobre o estado de cumprimento e o resultado disso é que a venda aqui de cabretés, de barracas, tamborões de cabretés, vendas de frangos, enfim, encontram aqui, digamos, em posição desordenada. De recordar que a caravana do administrador Machado faz-se acompanhar com a fiscalização e também pelos efetivos da Polícia Nacional. Ficamos com a imagem de Jubilopanda, Adelino Punga, TV Inzinga, nos combustíveis. Adelino Punga, TV Inzinga